I'm sorry I'm sorry Ouvir que tem nada que te duermos que eu de longe em mim Sabi, sim, podia me desabalar junto com o bom Sabi, sim, também podia tegrar um mais em mim Que soube, valorizei, gosto em mim, sei lhe longe de bom Mas bebe, vou saber, mas ninguém me acabou de entender Se acabou e de certeza de inocente e fim Fodem de vontade de te unhar lá, o tempo levo longe em mim O fama, o tesoura de mim, a tinta de mim, o que eu esqueci I'm sorry, sim, que podia ser valer com o bom que tu pedi Sabi, avui me tirava o morro, que cresci em ti Sali, sem poder tocar em casa, aguento a mais que si Firesi, e te arrepame, moro com mori E não é hora, escuta, fla, bebe, ser domingo, sair e bom Vamos, puta, machucar, se tudo que importa, faz e pavor Cabo, fla, ma, buta, ma, se nunca vou sentir, mas não sei o som Talvez é melhor, vou deixar, sigo assim, a vida e chorar, pavor Nunca sabe, se vou, sabe, ma, que até ninguém que comove em cima Vou botar, para dentro, nunca senti bem Não era o que o castor, que sabe, se vou, sabe, se estou bem Mas hoje, mince, lita, grita, bem Eu tôm, 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 eu I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry